Você vai ver um flagrante de confusão entre o motorista de um carro e pedestres. Na madrugada de hoje no Recife, uma família atravessava a rua quando o motorista do carro acelerou. Um jovem não gostou e quebrou o vidro do veículo com um soco. Aí o motorista desceu, começou uma discussão. Você vê que uma criança de um ano que estava nos braços da mãe ficou aí no meio do tumulto. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que passava pelo local parou e levou todo mundo para a delegacia. Essas pessoas foram ouvidas e depois liberadas. Que confusão, hein?